Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Caminho Nobre E galera, hoje eu trago para vocês aqui o início de gameplay de The Ascentes Jogo aí, exclusivo para Xbox e PCs que saiu diretamente no Xbox Game Pass E como eu tenho o PC e o Xbox Game Pass Ultimate Eu consegui o acesso desse jogo assim que ele foi liberado Na data de hoje, cara, dessa gravação aqui, dia 29 Ele está sendo lançado mundialmente E nós vamos conferir esse início lindo, delicioso, maravilhoso aqui desse jogo Que parece ser bastante promissor Em um universo Cyberpunk, galera Sim, nós tivemos outro jogo aí, vocês conhecem muito bem Esse é o The Project Red, Cyberpunk, não foi lá tão bem assim Então, será que esse jogo aqui vai ser o que Cyberpunk 2077 deveria ter sido? É isso que a gente vai conferir aqui agora, meus amigos Eu já dei uma configurada básica aqui, ó Em termos de jogabilidade, gráficos e tudo mais Eu estou jogando no PC, meus amigos, com uma GeForce RTX 3070 Ti Disponibilizada aí pra gente pela Nvidia Então, jogando naquela qualidade que vocês já estão acostumados aí Quando a gente faz os jogos aqui no PC Então, sem mais delongas, galera, vamos lá Eu vou começar um novo jogo aqui É a primeira vez que eu estou abrindo Então, vai ser a minha primeira experiência Bora lá, selecionar aqui Pá, é isso que eu tenho que fazer? Selecionar... Ah, dá dois cliques Nice Mano, esse universo Cyberpunk, eu acho ele muito da hora E a representação que eles fizeram nesse game aqui Pelos vídeos que eles mostraram Com aquele gameplay isométrico E ele vai mudando de câmera também, às vezes assim Mudando pra outras perspectivas, no caso É bastante interessante Eu estou muito curioso de poder ver E como é que vai ser o desenrolar dessa história também Olha essa trilha sonora, meus amigos Se liguem nessa trilha sonora A cada ciclo, milhares de esperançosos aterrissam em Veles A maioria paga o alto preço da passagem Vendendo suas vidas para corporações através de um contrato São chamadas apenas de contratados Ok Escravos em tudo, menos no nome Você é um contratado do grupo Ascent A maior empresa de Veles Hum, interessante Interessante Preso nas entranhas úmidas e profundas da enorme arqueologia deles Você faz o trabalho braçal que lhe é com... Eu não vi o final ali Mas acho que é confiado, alguma coisa assim, né? Contando os siglos até o final do seu contrato Ou uma morte prematura O que vier primeiro Nossa senhora Só termina se eu finalizar o contato mesmo Se eu concluí-lo ou se eu morrer Tô ferrado de todo jeito, né? De qualquer forma Veles lhe deu as boas-vindas com um chute forte na virilha Como faz com todo mundo É normal, né? Mas você ainda não está derrotado Olha aí o nosso chá, rapaz Nice Agora a gente vai poder customizar o personagem Como eu já esperava que teria, né? Vamos jogar com o homem mesmo As faces aqui, ó Deixa eu ver Pô, que da hora, irmão Olha Caralho, olha a cara do rapaz, mano Tudo robótico ali de ladinha Pô, gostei dessa aqui, hein? Mó estilão cyberpunk Total, velho Total Pigmento Ah, é a coloração da pele, mano Que da hora Olha, mano Vocês meio brancos assim Meio louco Que doideira Nice Vamos colocar aqui Deixa eu ver Deixa essa coloração aqui Gostei, gostei Pintura facial Ah, tá As espécies de tatuagem Essa daqui está ligando com essa daqui Que ele tem no corpo, né, mano? A pintura corporal também Vamos ver aqui As pinturas corporais que ele tem Nice Aqui, zero Aqui, é sem nada, né? Normal De boa Vamos deixar essa daqui que estava E deixar essa aqui no rosto Ligando assim, mano Gostei Cor principal Ah, tá Isso aqui é o estilo Caramba, mano É muita opção, hein? Pra gente poder escolher Olha só Que da hora Sky black Neuron red Neon giant Orange Neon blue Steel Steel Electric Alguma coisa assim Cara, eu vou deixar As corzinhas padrões Mesmo assim, cara Deixa eu ver Essa aqui é das botinhas ali Do cinto Pode ser esse vermelhinho aqui mesmo Padrão superior Ah, que legal Ah, que legal A blusinha Diferentona Branquinha Speed crush Shirtless Nossa, hidro cat Mano, gatinho ali no meio Bora Padrãozão também Brancão aqui mesmo Ah, o cabelinho Estilo Um dread Mais dreads aqui Cabelinho pra trás aqui Com a Mohawk, né? Que eles falam ali Mohawk long É esse aqui na verdade Short Aham Rabinho de cavalo ali Steven Seagull Style Né Eu Deixa esse dreadzinho aqui mesmo Que tava antes Vamos lá Aqui tava o branquelo Né? Aqui Deixa eu ver as outras cores Que tem pra nós Jet black Neuron red Um roxinho aqui Pá Deixa eu ver Acho que eu vou deixar Esse preto aqui mesmo Tá da hora E a pintura da arma também É o cor secundária Pá Default Randomizar Acho que tá bom, né? Terminou seu personagem sim Ué, parece que não dá pra customizar Tanto assim não Ou eu então vacilei Algumas horas Ele poder Olha, mano Que da hora o gameplay Ah lá Localizar a sala de controle E tal Estabelecer a interface Diagnosticar a causa do erro Realizar quaisquer reparo necessário Esse fim da ordem de trabalho Eu acho que é basicamente isso mesmo Por isso que eu tô vacilando Aí, ó Aperte Tab Pra eu poder acessar Ah, é ali em cima mesmo Caramba, mano Ó Guia de diário Personagem A guia A guia personagem Contém o resumo geral Do nível Habilidades E atributos Do seu personagem Ela também permite Que você aloque pontos de habilidade Verifique se existem recompensas Não recebidas E a capacidade atual Do seu Cyber Deck Barra de espaço Pra poder fechar a paradinha Nice Seus equipamentos Podem ser visualizados E alterados em tempo real Você pode carregar Duas armas E um equipamento tático As armas são classificadas Por níveis MK e tipo Nice Beleza Secundária Que não tem Armadura Equipe armadura A qualquer momento Selecionando uma peça Para sua cabeça Torço e pernas O resumo mostrará Como os tipos de defesa Se comparam Ao que está equipado atualmente E se há algum Atributo adicional Ou reforço de habilidade Obtido Ao equipar Ao equipar A armadura Em questão Da hora Vamos lá Eu já não devo ter muita coisa Também poder fazer por aqui Porque a gente acabou De começar o game Aqui os aprimoramentos Equipe aprimoramentos E módulos A qualquer momento Mas fique atento Para o fato De que alterar Os aprimoramentos Sozinho Gasta energia Aprimoramentos São classificados Em ordem de poder Com base Nos seus atributos Atuais Nice Aquele negócio Da gente Poder utilizar Ou não Algum tipo de atributo Com base No poder Que a gente tem Né Isso aqui São os itens Mapas E missões Verifique todas As suas missões Iniciadas E concluídas E seus status Defina Qual rastrear E fique de olho No nível recomendado Para as missões Opcionais Obtenha uma visão Geral de todas As áreas Que você visitou E veja para onde Ir usando o mapa Nice Aqui é o codex Encontre informações Sobre uma gama De coisas no mundo Locais Personagens Que você encontra Espécies exóticas Corporações E informações gerais Sobre o mundo E tecnologia Leia sobre os inimigos Depois de derrotá-los E encontre ajuda No jogo Com uma coleção De tutoriais Ah No first encounter Então não tem ajuda Né mano Provavelmente Esse aqui é o local Aí tem uma descrição Aqui para a gente poder Ficar um pouco mais Interado da história Provavelmente Então aqui ó Mapas e missões Vamos lá Aqui eu estou com Um mapinha na minha frente Alcance a sala de controle Da IS Do sistema de gestão De resíduos Tem que navegar Pelos esgotos Ao ser enviada Uma tarefa de rotina Para atualizar o IS Local Gerenciamento de resíduos O jogador é pego Em um vote De eventos catastróficos Nice mano Waste disposal Tá Vamos continuando aqui Eu estou jogando De teclado e mouse Viu galera Padrãozão mesmo Porque é por isso Que eu rodo o mouse O personagem vai rodando também Caralho mano Se esse robô me vê Tá tudo bem Mano Os gráficos desse jogo É lindo hein mano E olha só Essa ambientação Cara Esse universo cyberpunk Ele é muito foda Veio Registro de manutenção Está tudo funcionando E quebrado Ao mesmo tempo Como sempre Os sups Estão fazendo O trabalho deles Supes As sucatas Estão soldando Até não poderem mais E eu ainda não entendo De verdade O que os manos Estão aprontando Tudo em um dia De trabalho Assinado Brian Deixa eu só fazer Um modo Pequena alteração Gráfica aqui Rapidinho Deixa eu só ver Se ajeitou aqui Eu estava reparando Que estava dando Umas pequenas Quedinhas aqui De fps Na gravação do vídeo Mas tá bom Acho que agora está Normalizado aqui Para vocês Vamos lá Vamos continuar Eu estou ao mesmo tempo Gravando Eita Contra o esquerdo Para baixar e rastejar Sobre os obstáculos E se proteger Atrás de obstáculos Ah tá Beleza Isso é o que eu já tinha Feito ali na verdade Aqui Vamos lá Para frente aqui De Buenas Dando a conferir Como é que o jogo Está rodando Está rodando de Buenas Beleza Cara Que ambientação Daora Irmão Iluminação Olha os efeitos De partícula Também Do aparelhinho Da máquina Utilizando Caraca Que daora Ó O mapinha Está aqui em cima Mostrando para a gente Algumas coisas Nice Interação Interaja com objetos Usando o F Existem muitos tipos De objetos interativos Não limitados A pessoas Terminais Portas E pickups Show Beleza Vamos lá Aqui Eu não sei exatamente O que era isso ali Para poder fazer Mas está bom Status da missão Aperte O A qualquer momento Para que seu sistema Mostre o objetivo Rastreado no momento Uma projeção De navegação No chão E Se você ficar parado O mapa dos arredores Ah A projeção De navegação No chão E se você ficar parado O mapa dos arredores Isso da hora Mano Deixa eu ver Ah Rapaz Aqui mostra Se eu ficar parado Ele falou que ele mostra O mapa dos arredores Mas que da hora Pelo menos Eu consigo ver a parada E investigar Parece que eu Tentei investigar ali E poder ver se eu Coletava algum tipo De item Mas não tem Ó Itenzinhos Para nós Galera Peguei 19 E o cred Parece que é cred Todo jogo Alguma coisa assim Deixa eu ver Itens equipados Cadê o inventário Aprimoramentos Aqui é recompensas Habilidades Nossa Um monte de habilidade Caralho Aprimoramentos Mapas e missões Isso aqui Isso aqui eu devo Ter um vislumbre Desses itens aqui Quando eu for utilizar Alguma coisa Mesmo Segmentos do mapa Consiga mais segmentos Segmentos do mapa Alcançando novas zonas Seu imp Será Irá pesquisar E baixar automaticamente Os mapas relevantes Para a zona atual E armazená-los No seu diário A gente pode acessar O diário com M Aqui Na verdade um mapa Ah interessante Mensagem enviada Cacete você tinha razão Eu não devia ter acreditado Uma nova vida Um emprego no grupo Ascent A viagem para Veles E tudo arranjado Tudo que eu tenho Que fazer é trabalhar Como contratado Para pagar a dívida Vixe Maria Ó Então Eles finalmente Traaram backup Eu acho que o problema Era para chegar A estrada Os mapas ou o Pooh Vão deixar eu estar aqui Para ser carregados Vão ser carregados Segundo Ah tá Eu tenho que clicar Para poder continuar a conversa Com o problema Espero que você esteja armado Hum Nossa É só com o clico do mouse O problema É só com o clico do mouse É só com o clico do mouse O problema O problema É por causa É por causa É por causa É por causa Com o problema Com o problema Com o problema Que veio Outro Outro Hum Hum Olha aquela Bate Outro Minha Foi tudo que eu poderia controlar e colocar o quarto em lockdown. Vai ajudar, certo? Ah, eles não te disseram que eu já estava lá. Certo. Aquele derrubado em Jutford. Sim, esses caras me chamam de negócio. Obrigado. Não vá lá antes que você pegue. Sim, algo legal para o S.I. para explodir. Há algumas pesquisas estranhas no distrito recentemente. Então, pode ser relacionado. Mas eu não sei. As respostas estão além da porta. Estão atingindo as caixas aqui. Eu acho que o S.I. é uma inteligência de ascensão que opera nesta máquina ultracomplexa. Agora, estamos falando das mais básicas de ascensões. Não é uma AGI. Ah, inteligência senciente, caralho. Certo. Eu vou voltar lá atrás. Encontre o S.I.P. E... Bem... Eu acho que não. Obviamente, no lockdown. Boa sorte. Eita, rapaz. Fudeu, hein? Ahn... Codex aqui. Ah, tá. Aí eu tenho uma descrição aqui do personagem. É um colega que faz tudo. Iarqueano. Que da hora, mano. Se a gente depois vai lendo aqui, poder ficar mais inteirado da história dos personagens e tudo mais. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Como é que eu saco a arma? Eu acho que eu devo aprender isso daqui a pouco. Deixa eu ver aqui para que área do mapa eu tenho que ir. É, para cá mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui que tem aqui na parte de baixo. De repente tem algum tipo de item aqui que a gente não pode ficar sem, né? Aí, ó. Tá vendo? Peguei uns... E o Cred de novo ali, ó. Ó, no mapa tem uns negócios aqui em cima, ó. Azuizinhos, tá vendo? Parece que alguns outros pontos de interesse para a gente poder ir. Nice. Espera aí. Mas vamos aqui embaixo primeiro. Para a gente poder dar uma investigada no que que tem por aqui. Pode ser que a gente acaba chegando no mesmo lugar que a gente precisava chegar, só que por um outro caminho, né? Mais longo, eu diria até. Ah, acesso negado. Ó, já saco a arminha, mano, ó. Em um certo ponto aqui, ó. Nice. Bom, não consigo ir. Então vamos para cá de novo. Na hora que eu dei o tiro ali, o cara deu uma pequena travadinha, mano. Isso que é o foda, galera, de gravar e ao mesmo tempo jogar no mesmo PC, mano. Eu tenho essa mesma zica nas lives também. Eu preciso dar um jeito nisso. Vamos lá. Beleza. Aqui agora deve ter inimigos para a gente poder dar uns tirinhos, rapaz. Ver como é que é o sistema de gameplay aqui com base nas armas e tudo. Ah, tá. A vida já está com total capacidade. Eu não consigo pegar. Hackei tudo ao alcance do Cyberdeck segurando o C. Muitos objetos no mundo requerem um Cyberdeck capaz de hackear aquele tipo específico. O que o seu Cyberdeck pode hackear pode ser lido na tela de diário e a maioria das coisas que podem ser hackeadas no mundo são indicadas pela cor amarela. As portas e baús podem ser protegidas por C e S. Cada vez mais complicados e, como tal, requerem Cyberdecks mais poderosos. Atualize seu deck e aumente as capacidades dele encontrando melhorias do Cyberdeck no mundo. Pô, que da hora, mano. Ah, os itens amarelos aqui que a gente pode hackear, ó. Aqui minha vida já está cheia. Que da hora, velho. Mano, olha essa iluminação, cara. Olha aqui, cara. Entrando nesse lugar. Nossa, que da hora, velho. Ei, Cyberpunk. Tá vendo, Cyberpunk? É assim, mano. Use o botão esquerdo para poder atirar. E o reload automático. Upon releasing the trigger. Eu posso apertar manualmente também para poder recarregar. Beleza. Mano, por que tem algumas coisas que estão em inglês? Deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei tudo em português. Não coloquei, não. Layout dos controles. Mapeamento. Áudio. Tela. Acho que jogabilidade. Tá tudo certo aqui. Acessibilidade. Fundo das legendas. Tamanho. Vou até aumentar um pouquinho mais essa legenda aqui, mano. Essa legenda gigante. Aqui tá tudo certo. Áudio. Aqui não tem muito o que fazer. Ué? Tá bom, né? Vamos lá. Deixa assim mesmo. Caralho. Que da hora, mano. Esse gameplay, irmão. Ó. Focando. Botão direito. Eu foco, ó. Que foda, velho. Opa. Barra de espaço. Que isso, mano? Ó. Engraçado. Eu fiz isso aqui, ó. Ah, é porque ele tá com... Olha só. Olha que da hora, mano. Vocês viram que eu foquei e não consegui acertar o inimigo? É porque ele tava um pouco mais abaixado. Eu tive que soltar pra mira abaixar e eu consegui acertar o cara, mano. Que foda. Até nesse ponto, em termos de física, os caras pensaram, mano. Que foda. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui. Acho que aqui é o objetivo mesmo, né? Vamos vir pra cá primeiro. Só pra gente poder ver o que que tem. Que da hora esse gameplay, mano. Nossa, no teclado e mouse é muito melhor. Ó, vou falar com vocês. Tô ligado que tem gente que prefere via controle, mas... Nossa senhora. Hum, aqui eu não consigo, não? É, meu cyberdeck não é bom o suficiente poder hackear essa área ainda. Então... Vamos vir pra cá, que é o único lugar que nos resta. Uh! Beleza. O bicho chegou de supetão, mano. Ó, mire alto segurando pra poder atirar sobre pequenos inimigos e obstáculos. Ah, você também infringe mais atordoamento ao levantar a sua arma. Ah, aí ó, tá vendo? Aí ó, agora funcionou direitinho, ó. Como eles estavam num plano um pouquinho mais alto aqui na parte de cima, eu tive que mirar mais, ó lá. Tive que levantar a mira, na verdade. Que foda, mano. Nossa, mano, o jogo tá muito da hora. Sério mesmo. Opa. Eita, caramba. Que grandão aqui, irmão. Ah, tá. Se o grandão viesse pra cima de mim, eu tava muito fodido na vida. Tá bom. Eu já sei que meu objetivo é ali embaixo. Ali no meio, na verdade, né? Vamos lá. Causa exata desconhecida. Offline como medida de proteção. Protocolo de reparo atuais inválidos. O cara tá falando que eles tão flutuando na merda ali. Ó, beleza. Beleza, instalando. Concluído. Revisando a lista de tarefas de ordem de serviço. Concluído. Limpar bancos de memória. Restaurar padrões. Fim. Beleza. Opa, ganhei uma conquistinha ali de buenas. Agora deixa eu ver aqui. É pra cá mesmo. Ó, ó, ó. Caralho, mano. Que sorte. É só passar em cima das cachetas que elas quebram. Do jeito que eu preciso aqui. Ó, esses robôs são inofensivos. Vai pra cá mesmo. Opa. Eu te vi, seu safado. O controle da Xbox tá ligado ali, tá tremendo. Aí, ó. Mas e o cred, mano? Mas e o cred? Aqui eu já não devo conseguir subir na escada por enquanto. Passar aqui por baixo. Pera. Nossa, é muito inimigo, mano. Ai. Ai. Que desse o RC. Que foda! Que delícia de jogo, irmão. Estão nível 2 Alguns aqui, ó Bom, eu não perdi nenhum tipo de HP Aqui de buenas É pra lá mesmo, mas vamos aqui Primeiro, né Aí, ó, mais Ucred pra nós Isso aqui é tudo Hellspec, mano, só que eu não tô perdendo HP Então eu tô safe Que da hora, viu, velho Que jogo muito massa Tá vendo, Cyberpunk? Aprende, caralho Eita porra Agora eu perdi um HPzinho de leve, hein Beleza Vamos acessar aqui Beleza Substituí a paradinha ali Provavelmente agora eu consigo ir mais pra frente Vamos lá Opa Nice Very, very nice Vamos lá, vamos prosseguir Caraca, meu irmão Velho, aprende, Cyberpunk Isso aqui que é um jogo Cyberpunk de verdade, meu irmão Nossa, visão isométrica, sim, cara Vendo personagem e tal Essa ambientação mó linda, maravilhosa Caralho, velho Que jogo foda Eu já tinha ficado muito ansioso já Quando eu tinha visto ele já no Foi na E3? Eu não lembro se foi na Summer Game Fest Mas, pô Que da hora, mano Tenha cuidado com pessoas em áreas perigosas Algumas pessoas Não atacam no local E permitem que você saia da área sem problema Caso não sair E esteja pronto para lutar Vixi Lógico que eu ia matar vocês Porque eu tô querendo pegar esse negócio aqui Rapaz, ó Arminha nova? Tap to pick up weapons and armor to place in your inventory Inventory, né? Tá Essa aqui é arma nova Eu posso pegar ela aqui Levar ela para o meu inventário Aqui eu posso trocar de arma com Botãozinho do meio A rodinha do mouse Show Vamos aqui no meu inventário rapidinho Itens equipados Ó Essa aqui é a primária Secundária Metralhazinha de leve aqui Peraí Tem caixinha para nós Um chapéu? Ó Ele já equipou lá Olha a cabeça do cara Que da hora, mano Tá com um chapéuzinho agora Beleza Limpeza de memória completa Quer dizer, de memória iniciada, né? E memória completa ali depois da limpeza Show Yes, pronta para poder rebootar Nice Agora nós vamos para onde? Para lá, né? Vamos aqui ver o que tem nessas cachetinhas De buenas Nossa, mas que travada louca Que foi essa aqui agora que deu para mim, mano Meu Deus do céu Ah Negócio Nossa, cara Vocês viram o efeito de explosão disso aqui? Que coisa linda, mano Que que é isso, irmão? Esse jogo é bonito demais, cara Nossa, eu vou trocar esse botão aqui Para poder mostrar a área do mapa Ó Nossa senhora, de novo Tá dando uma desagarrada fudida aqui Tem hora, mano Complete as missões Colete recompensas E derrote os inimigos Para ganhar XP Ao me subir de nível Você fica mais forte Mais dano, no caso E é recompensado com novos pontos de habilidade Nice Ai, ai, ai Vamos dar uma olhadinha aqui Questão dos pontos de habilidade Ó Tem missões secundárias aqui Mas inativas no momento Aprimoramentos Personagem Habilidades Tá Eu tenho três pontos de habilidade ali Aí eu posso Pontaria Determina a taxa de recuperação De dispersão Sinais vitais Determina a vida máxima Opa, vamos colocar aqui na vida máxima Então Bateria corporal Determina a capacidade máxima de energia Associado Ao atributo biometria Todo esse Cromo chique Não funciona apenas com pensamentos felizes E ar reciclado Você precisa de energia se quiser Que isso tudo funcione Ah Esse aqui será que é negócio pra energia Pra eu poder utilizar algum tipo de habilidade diferente? Deve ser, né? Ó Meu cyberdeck Aqui não tem nada pra poder fazer por enquanto Aqui não tem coisas pra poder equipar Sentido tático Quantidade de carga tática obtida pelos danos infligidos Associado ao atributo Cibernéticos Aqui, ó Taxa de acerto crítico É interessante também Eu tenho três pontos de habilidade pra gastar Manuseio de armas Pontaria Ahn Determina resistência Autordomamento Empurrões e tonturas Isso aqui é interessante, mano Isso aqui é interessante Porque as coisas vão ficar mais complicadas Velocidade de recarga da evasão Ahn Também é interessante Mostrar detalhes Ahn Aqui, ó A gente tem uns detalhes aqui também, ó Nice Fogo físico Pernas interior E evasão, ó Que da hora, mano Armadura Armadura Aqui a gente tem o da cabeça Que a gente pegou Show E é isso Bora lá, galera Bora prosseguir mais um pouco aqui Pra gente poder fechar Ó Aloquei Três pontos de habilidade Ganhei a conquista Nice Vamos prosseguir aqui ainda Pro ponto que a gente tem que ir É aqui mesmo que eu tô indo Tô indo no lugar certo Nossa senhora Vem um cara Um bicho grande aqui, ó Eu bem achando que era inimigo deles Mas não Era um robôzinho do mapa mesmo Graças a Deus Senão ia tá muito fudido da vida, véi Beleza Deixa eu ver pra onde Tá, é pra lá Então, como a gente já tem ali O lugar onde a gente tinha que ir Vamos na direção contrária Só pra gente poder ver Se a gente encontra algum item Olha lá Vida plena já Na capacidade Ah, esse daqui é o lugar Que eu tinha vindo Aquela hora Tá, já tô voltando Os lugares já Ó, minha vida Agora ela tá com dois negocinhos aqui, ó Duas fileirinhas Da hora Autorizar Ah, aqui, ó Já tô numa área já sem perigos Parece que ele até guardou a arminha Eu tenho que conversar com o cara? É isso mesmo? Não, ainda não Mas vamos conversar com ele Nice, mano Beleza Vamos só lá fazer o que a gente precisa fazer aqui agora Reiniciar a inteligência sensiente Beleza Reiniciarização completa IS operando em plena capacidade Nice Aí você dá um pedaço Olha esse dado pedaço Esse Pune é muito filho da mãe, né? É desse cara que o outro tava falando. Esse Trummer tava falando. Volte para o aglomerado 13. Tá. O Trummer já não tá aqui mais. Ele já voltou danado. Inconformidade com o Registro Geral. Desvio de túnel de emergência. Vixe. Ih, quer ver que vai ter uns inimigos cabulosos aqui ainda, né? Pelo andar da carruagem. Meu Deus do céu. O negócio tá indo pro espaço aqui, velho. Ordem de serviço. Localizar a paralisação. Área provável. Subnível 23, zona 2. Esvaziar a paralisação. Não usar. Interrinse. Ou os tubos vão se corroer. Caralho, mano. Isso aqui é o que? Granada? Olha. Equipamentos táticos variam de granadas a robôs. Use um equipamento tático com G. E pressione G novamente para detonar com antecedência. Para o equipamento tático é necessário que a carga tática esteja completa. Carga tática preenchida causando... Ah, mano. Que da hora. Então é uma espécie de cooldown com danos ao mesmo tempo que você causa nos inimigos. Interessante, rapaz. Eu tô no lugar certo, né? Tô. Opa! É engraçado. O negócio da granada não tá ativo, não? Achei que como eu já peguei de prima assim, já ficava, sabe? Eita. Nossa, que sacanagem. Tá carregando lá embaixo. Na frente da minha arma, parece. Ó, parece que carregou total agora. A gente vai testar daqui a pouco essa granadinha pra ver qual é. Eita. Ó, atordou a galera, mano. Au. Tomei uma abraçada ali, mano. Certos itens carrega por completo essa paradinha. Beleza, consegui hackear ali o dispositivo. Cara, olha os níveis dos inimigos, ó. Tem os inimigos nível 3 vindo já. Beleza. Nossa, mano. Tirei no robôzinho ele sem querer, mano. Não é pra ter matado ele, não. Tadinho. Eita. Mano, olha o efeito de explosão nesse jogo, irmão. Melhorando armas. Todas as armas podem ser melhoradas se você tiver os componentes necessários. Visite o armeiro para atualizar qualquer arma que tenha no momento para o próximo nível MK. Cada nível aumenta o dano. As melhorias de armas persistem nas outras cópias daquela arma em particular. Mesmo se você vender todos os seus projetos P1, o jogo se lembrará do seu MK. Se você... Ah, que da hora, mano. Então se eu arrumar uma outra arma diferente, já permanece... De novo. Itens equipados. Tático. Tá. Personagens. Aprimoramentos. Isso daqui é do personagem mesmo, né? Bom, eu preciso de um armeiro primeiro para poder fazer isso. Não tem aqui nada? Vamos ver aqui. Vamos ver o que está rolando, mano. A gente já finaliza esse treco. Ele disse, claro que ele... Nossa senhora! Caraca, mano. Foi tudo para o brejo ali, mano. Pô, e os efeitos desse trem ali arregaçando a parede, hein, velho? Que da hora. Tinha que vir um chefinho aqui para a gente poder dar uma... Né? Uma garibada. Ai, meu Deus do céu. Caralho, mano. Ai. Nossa, cara. Essa agarrada que está dando no PC está foda, irmão. Ó. Ó. E aí, meu Deus do céu. Nossa senhora. Aí, garoto. Que da hora, mano. Esse boss fight. Vamos ver se tem alguma coisa a mais para a gente pegar aqui. Nossa, mano. Olha a minha vida, cara. Esses bichos arrebentaram com a minha vida. Quase que eu vou para o espaço com esse negócio aqui. Ah, esqueci de apertar o negócio. Beleza. Beleza. Estar os aprimoramentos no diário, em campo, ou visitando o implantador. Fazer isso sem o toque do implantador vai esgotar a sua energia. Você pode encontrar novos aprimoramentos no mundo. Ah. Então, eu tenho que achar um cara para poder fazer isso. Ou eu posso fazer isso aqui agora. Só que eu vou acabar com a minha energia, no caso. Aí, execute augmentation abilities. Execute habilidades aumentadas, né? No caso. Ah. Elas vão acabar com a energia e tudo mais. Ah. É tipo minha mana da parada, né? Eu posso usar o quê? Para poder usar a habilidade. E vai esgotando a minha energia com aquela paradinha azul aqui do lado. Nice. Nice, nice, nice. Já recuperei por completo e tal. Beleza. Nossa senhora, mano. Vocês agarraram, velho. Olha. Meu irmão, o treco é cabuloso, viu, véi? Aí, aqui é a tela. Caramba, mano. O crânio, ele estourou todinho, rapaz. Muito louco, velho. Muito louco. Bom, eu vou aproveitar esse momento aqui, meus amigos, para a gente poder encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí do início de gameplay de The Ascent. Muito impressionado, cara, com o jogo. De fato. Realmente é muito divertido. É muito da hora. Tem muita coisa para poder se fazer pelo jeito aqui. Muitas coisas para a gente poder fazer para o nosso personagem. Então, as batalhas, então, cara, nem se fala. Esse estilo isométrico, assim, estilo Diablo, né? Eu sempre gostei muito. Então, fiquei bastante curioso, assim, para poder ver o que mais a gente tem daí para frente no jogo. E satisfeito também, sabe? Porque eu já tinha ficado hypado quando eu vi ele na E3. E agora eu poder colocar as mãos nele, assim, e sentir como é que está o jogo de verdade, cara. Nossa, é o que Cyberpunk deveria ter sido, né, meus amigos? Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse gameplayzinho delicioso aí. O que vocês acharam do game, se vocês ficaram animados. E lembrando que ele está disponível no Xbox Game Pass, galera. Para quem tiver o Xbox, aí, o Series X, né, e tal. Ou então um PC da massa, vocês podem pegar no PC também, como eu estou fazendo aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Deixem seus comentários e suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam, não me engano, deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, vocês vão se molhando para o pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho